Fala aí galera, tudo que tá falando, é máquina de assistir para mais um tutorial e nosso canal é como sempre com o novo padrão de qualidade de comidas HD e Full HD Bom galera, bem vindo ao nosso novo cenário aqui do canal, tá? Espero que vocês gostem desse novo cenário, se você não viu o vídeo de apresentação, eu tenho um vídeo de apresentação aqui mostrando esse nosso novo cenário, se você caiu de paraquedas, se você já assiste aqui o nosso canal, tá? Assiste aí o vídeo mostrando o novo cenário aqui, vocês vão ver como é que tá aqui, vocês vão gostar, tá bom? Então bom galera, o vídeo de hoje, como vocês já podem ver pelo título do vídeo, eu comprei pelo shopping do Banco Intel, ou seja, dentro do próprio aplicativo do Banco Intel, tá? Se vocês não sabem o que é o Banco Intel, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando para vocês sobre bancos digitais, eu tenho uma série onde eu mostro, dentro dessa série tem 15 vídeos onde eu mostro bancos tradicionais e bancos digitais E um desses vídeos tem falando sobre o Banco Intel, que é um banco digital que veio para revolucionar o mercado de bancos aqui no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas como no mundo também Bom galera, eu mostrei sobre esse aplicativo, mostrei sobre esse banco, falei um pouquinho, né? Que antes se chamava Banco Intermédio e hoje, há mais ou menos, acho que se não me engano, uns 3 anos Ele já se chama Banco Intermédio, ou seja, ele encurtou o nome dele, tá? E aí recentemente também, eu ainda não fiz um vídeo, mas eu vou fazer mais para frente Sobre uma atualização que o Banco Intermédio fez, que é chamada de Super Aplicativo, e isso ele trouxe várias opções dentro desse aplicativo, reformulou o aplicativo e trouxe um shopping, né? Um tipo MaxPlace, tipo loja dentro do shopping ou dentro do aplicativo do banco, né? Então onde você vai poder comprar diretamente dentro do aplicativo do Banco Intermédio Do aplicativo deles, ou você pode selecionar uma loja específica e ser dimensionada para o site dessa loja, tá bom? Mas essa não é a primeira vez que eu comprei dentro do shopping, já comprei, como eu falei agora, já comprei diretamente do site de uma loja específica Ou seja, já comprei no site da Dafit por lá, para ganhar cashback, porque você comprando por lá, você ganha cashback também na maioria das lojas, tá? Então já comprei no site da Dafit, já comprei no site da Americanas, tudo por lá, né? Ou seja, a gente tem a opção para você comprar dentro do próprio aplicativo, onde você precisa ter dinheiro suficiente para você comprar o produto que você quer Ou ter a função crédito ativado do seu cartão do Banco Intermédio para você conseguir comprar via o cartão, tá? Então assim, como você, por exemplo, se você quiser comprar uma Smart TV de mil reais, então se você quiser comprar diretamente dentro do próprio aplicativo Você precisa ter dinheiro de mil reais para você poder conseguir comprar essa compra Ou então você pode escolher comprar diretamente de um site da loja, ou seja, da Americanas Tem lá dessas duas opções, eu vou mostrar para vocês basicamente o que é que eu estou falando para vocês terem uma noção Aí eu vou só ativar aqui a gravação de tela para a gente poder fazer eu mostrar na íntegra para vocês o que eu estou falando, tá? Então assim, essa não é a primeira vez que eu comprei dentro do próprio aplicativo Como eu falei, já comprei na Lafitte, já comprei na Americanas, só que ele vai diminuindo para o site da loja E isso tem na URL, tem lá Banco Intermédio, tem um código que identifica que você comprou diretamente do Banco Intermédio Ou seja, que você veio do aplicativo Banco Intermédio E aí faz com que você ganhe cashback no Banco Intermédio da sua conta Quando você compra através de um site da loja dos parceiros, você ganha cashback depois de 30 dias corridos, né? Depois de 30 dias que você fez a compra Quando você compra diretamente dentro do aplicativo, você ganha cashback na hora Então justamente essa foi a primeira vez que a gente comprou dentro do próprio aplicativo E aí a gente conseguiu ganhar cashback na hora, eu pude avaliar aí, tá? A compra que a gente fez foi no dia 30 do 7, estamos gravando esse vídeo, hoje é dia 20 do 8, né? Então a gente fez essa compra dia 30, foi quando eu recebi um e-mail de promoção de 48 horas Aí de 10% de cashback de todas as lojas Então estava uma coisa bastante legal, eu resolvi comprar aí dois produtos E eu vou mostrar para vocês aqui agora na íntegra Eu vou só ativar aqui a gravação que a gente vai poder mostrar para vocês agora na íntegra Aí o aplicativo do Banco Inter, tá bom? Pronto, já está gravando aqui a tela do meu Android, eu vou mostrar para vocês aqui Eu tenho aqui uma parte somente de bancos, né? Mas se você tem na verdade de aplicativos aí, Banco Inter Vou clicar aqui, a gente vai acessar a minha conta Mostrar para vocês aqui agora na íntegra O aplicativo reformulou também, quero trazer um vídeo de atualização referente a isso, né? Referente a nova atualização do Banco Inter Novas funcionalidades que o Banco Inter implantou dentro do aplicativo, né? Está bem reformulado, está bem legal agora, né? Vou falar também sobre esse shopping novo, para vocês que não conhecem, tá? Vamos para carregar, como eu estou com o meu celular, é impressão digital Toquei aqui, ele já carrega Vamos esperar carregar aqui Pronto, já carregou aqui, né? Vamos novamente gravar aqui que eu pausei Vamos esperar ele carregar Pronto, já está gravando a nossa tela do nosso Android Então, vamos lá conhecer aqui um pouquinho do aplicativo Banco Inter, tá? Eu só vou mostrar aqui por cima, tá, galera? Então, como vocês viram, agora a interface está mudada, tá? Tem transferências, pagamento, investimento, cartões, grife e carga, seguro, interpegue, depósito por boleto, depósito por cheque, conta MEI, agendamento, portabilidade de salário, empréstimo, financiamento imobiliário, débito automático, consórcio, câmbio e recado Descendo, bem mais para baixo, vocês vão conseguir ver shopping Aproveite todos os produtos com cashback Então, vocês comprando diretamente aqui do aplicativo, né? Seja tanto pelo próprio aplicativo, dentro aqui do aplicativo do Banco Inter Ou indo para um site parceiro, tá? Mas tem que ser daqui de dentro, tá? Quando você for clicar no link, tem que ser daqui de dentro Para que o cashback seja validado Tá? Não é só você clicar, acessar o site casvair.com Que você já vai ganhar cashback aqui, não Você tem que acessar o aplicativo primeiro Acessar a sua conta e clicar aqui Então, aqui embaixo vocês vão ver Compre direto no aplicativo, né? Aí tem diversas lojas que você pode comprar diretamente dentro do aplicativo E a quantidade de cashbacks são diferentes, tá? A porcentagem de cashback é diferente E tem aqui, compre no site da loja, tá? Então, vamos supor Aqui, esta é 6% você comprando direto no aplicativo E esta, você comprando no site, o cashback é menos Deixa eu só procurar aqui O cashback é 2% contra 6%, ou seja, de diferença 4% de cashback Isso se for um valor de compra muito grande Vocês conseguem ter um valor bastante agressivo aí De quantidade de cashback Que você vai conseguir obter de volta, tá? Então, assim, é muito bacana Gostei dessa funcionalidade, tá? A gente comprou aqui pelo site Vamos supor aqui Compre no site da loja Então, clica aqui Vamos supor Americanas, tá? Aí ele vai me dar aqui a página da Americanas E aí ele vai clicar aqui Ir para a loja Ao você clicar aqui Ele vai ser dimensionado Lá para o site da loja Ou seja, da Americanas Da Americanas.com.br Deixa só eu carregar aqui Seu valor é um lento Ele vai ser dimensionado para aqui E aqui, como já tem o aplicativo Se você estiver comprando pelo celular Óbvio que você vai ter que comprar pelo celular Mas tem a versão do shopping também Para computador Depois, no próximo vídeo A gente vai falar sobre isso Tá? Aqui, como já estou com o aplicativo instalar Ele vai dimensionar para o próprio aplicativo da Americanas Você pode continuar comprando, tá? Contanto que você não feche o aplicativo do Banco Inter Ele precisa manter aberto Eu ainda vou ligar para o banco Para saber um pouquinho sobre essa parte Que eu não entendi muito bem Se precisa o aplicativo do Banco Inter estar aberto ou não Para poder a compra ser validada, tá? Mas você precisa acessar o aplicativo E acessar a sua conta Para que você possa clicar no link Para que você possa ser jogado Ou então Você comprar diretamente do site, tá? É um pouquinho complicado Um pouquinho complexo Mas você pode assistir novamente aqui E vocês vão conseguir entender O que é que eu estou falando, tá bom? Então, bom Já estou aqui na página Ou no aplicativo da Americanas Vou selecionar aqui um produto Vou colocar aqui Vamos supor, qualquer coisa Vamos colocar aqui G7 Play G7 Play Não, G7 Play não G7 Plus Porque G7 Play não tem Está em falta Vou colocar aqui Pronto, ele vai pesquisar E aí basta você seguir Normalmente a sua compra, tá? Isso é você sendo dimensionado Para um site parceiro, tá? Aí é só você seguir Aí agora a sua compra, tá ok? Vou fechar aqui o aplicativo Que eu vou mostrar para vocês Para a gente ir comprando diretamente Dentro do aplicativo Que foi a nossa compra recentemente, tá? É o que eu quero passar para vocês É justamente isso Vou mostrar para vocês agora na íntegra Como é que compra lá Por lá, por dentro, tá? É muito simples Basta vocês adicionar Escolher o produto O smartphone fica lento Devido a gravação Pronto Então eu quero mostrar para vocês Como é que compra aqui Diretamente do aplicativo Vocês vão clicar novamente em Shop Tá? Aí vocês vão escolher A loja que vocês querem comprar Tá bom? Vamos escolher aqui Vamos escolher Caça Bahia Que tem 6% de cashback Lembrando, galera Que eu não estou sendo patrocinado Pelo Banco Inter Nem pelas empresas Que eu estou falando aqui Apenas estou fazendo um vídeo Aqui normalmente Vamos supor que a gente quer escolher Esse primeiro produto Que está aqui Que é o forno em micro-ondas Vamos lá Vamos esperar aqui Carregar a página Pronto Forno em micro-ondas Forno em micro-ondas Ok Prata De 30 litros 110 volts Ele está custando 629 a vista Ou 629 em 12 vezes De 52 e 42 Vocês vão colocar o frete O frete aqui Para o meu CEP Está dando 27,04 centavos Aí vocês vão clicar aí Adicionar ao carrinho Pronto Vocês vão ver Muito simples Adicionar ao carrinho Produto adicionado Aí agora Já vai ter um carrinho Aqui em cima Basta vocês clicarem No carrinho Agora aqui Já tem dois produtos Então aqui tem O Motorola G7 Plus E tem A máquina O forno em micro-ondas Eu vou tirar o smartphone Vou deixar só um produto Só para a gente fazer A base aqui Ok Aí aqui ele fala Já o nome da rua Com o CEP O frete E já me dá Aqui o valor do cashback O valor do cashback 37,74 Ou seja 600 ao total O valor total Vai ser 600 e 56 0,04 centavos Menos 37,74 Tá 37,74 centavos É o cashback Que eu vou ganhar Na hora Aqui Diretamente Da conta Aqui na conta Do Banco Inter Isso porque A gente selecionou A opção De comprar Diretamente Pelo aplicativo Sem ir Para um site Fora Tá Então aqui Vocês vão selecionar A forma de pagamentos Eu vou colocar O endereço De vocês Para o certinho E aqui No caso Só tem Débito Se você tiver O cartão de crédito Do Banco Inter Ativado Vocês vão conseguir Ver a opção Do cartão de crédito Se eu vou selecionar Se eu vou selecionar Aqui no meu caso Só tem a opção Débito Porque eu não tenho Ativado o cartão E aí aqui Já informa O saldo disponível No momento É menor Que o valor Do pedido Então eu não consigo Comprar Porque O valor É bem menor Que eu tenho Na conta Referente ao valor Do pedido Tá Então assim É um pouquinho Meio Chato Essa parte Porque o Banco Inter Deveria colocar A opção Pelo menos De a gente Colocar um cartão De crédito Ou via boleto Tá Porque aí a gente Poderia pagar O boleto por fora Parcelar nos aplicativos E aí a gente Poder conseguir Comprar Mas infelizmente Não tem a opção Nem de comprar Via boleto Banco Inter Se você estiver Me assistindo aí Coloque uma opção A mais Para a gente Poder Comprar Então Bom Aqui Só tem a opção Como eu falei De cartão de crédito Se você estiver Ativado No meu caso Não aparece Como vocês podem Estar vendo Na tela aí Então É basicamente isso Basta vocês Dão Confirmar aqui Definir pagamento E dar Um continuar Vocês vão ver o produto E clicar em fechar pedido E continuar É muito simples E muito prático Aqui ele já informa A estimativa De dias Úteis Que vai poder ser entregue Seu pedido Tá E no caso A gente O que a gente comprou Galera Eu vou mostrar Para vocês aqui Dentro aqui Desses três pontinhos Vocês vão conseguir ver Os pedidos De vocês Vou mostrar Para vocês aqui Agora Os meus pedidos Meus pedidos Lembrando Que essa É a primeira compra Que eu fiz Diretamente aqui No aplicativo Dentro do aplicativo Mas Eu já comprei Umas duas ou três vezes Fora Por sites parceiros Tá Que foram americanas Duas vezes Na americanas E uma vez Nada fit Então aqui Como vocês podem ver O produto dessa vez Foi Um mouse Multilaser 1200 dpi Eu gostei Eu gostei A primeira vez Que eu comprei Esse mouse Há muito tempo Atrás Eu gostei Porque é um mouse De 1000 dpi Uma velocidade Muito rápida Muito rápida Mesmo É parecido Com esse aqui Tá É esse mouse Aqui Que a gente comprou Como ele estava Bem baratinho Custou 9,90 Eu peguei 2 Hoje a gente Não encontra mais Ele Eu acho que Ele já está Fora de linha Tá Peguei ele Mais o frete Deixa eu ver aqui É Contava 10% de cashback Para poder Ganhar de volta O valor de volta Então o frete Estava a 10 reais Tudo custou 30 reais 23 Mais 10 e 43 O valor do frete Tá É Recebi de Não É o valor total Desculpa É o valor total Já com o frete É O valor de cashback Total foi 1,98 Porque Era 98 centavos De cashback E Aqui Um roteador Que estava custando 9,9 Bem barato Mesmo aí Já com É 10% de cashback Então isso Para mim foi Bem legal Voltou 9,99 Então Ele Mais o frete 10,87 Saiu custando 110,77 Tá Menos 9,99 Saiu 101 Mais ou menos 100 reais Aí o valor total Então sim Muito legal Aí vocês conseguem Colocar É Tudo certinho O valor Do dinheiro Já tem que estar aqui Para vocês Conseguir aprovar Foi aprovado No mesmo O pagamento Foi aprovado No mesmo instante No outro dia seguinte Já foi emitido Nota fiscal E aí Demorou mais algum tempinho E aí foi processado Para a transportadora Todos os dois produtos Foi enviado Pela transportadora Todos os dois produtos Já estão Aqui Já chegaram E mais para frente A gente vai fazer O vídeo De um box E review Aí Tá Então É como vocês podem Acompanhar É muito simples Aqui tem a central De ajuda Tem devoluções As cancelamentos E trocas E tem shopping Nossas lojas Você consegue Aperiguar todas É Tem muitas lojas Aí Muitos parceiros Tá Você pode comprar Tanto dentro Aqui do aplicativo Como fora Também Tá Vamos encerrar Aqui Deixa eu voltar E vamos encerrar Aqui Agora A nossa Aqui Ok Pronto Vamos deixar aqui de lado Então galera Como vocês podem acompanhar É muito simples E muito prático A gente comprar Dentro do aplicativo Do Banco Inter Tá É chamado O aplicativo É chamado de Super aplicativo Banco Inter Porque ele tem Diversas opções Diversas coisas Diversas funcionalidades Novas que tem Mais pra frente Eu vou Pra você que não sabe Mexer no aplicativo Banco Inter Pra você que não tem A conta do Banco Inter Mais pra frente Eu vou fazer novamente Os vídeos Vou atualizar Essa série que eu tenho De bancos tradicionais E de bancos digitais Se você quiser assistir Eu tenho aqui Vou deixar um link Na descrição do vídeo Pra você acompanhar Também Essa série Onde eu falo Sobre todos os bancos Mexendo em cada aplicativo De cada banco Ensinando a fazer Tudo um pouquinho Até inclusive Pagamentos Depósito Explicando tudo um pouquinho Sobre cada banco Cada funcionário De cada aplicativo De cada banco Banco do Brasil Banco do Sul Banco do Sul Banco Original Banco Digital Banco Inter Banco Digital Então assim Eu tenho vários Vários vídeos Dentro dessa série Pra que vocês Podem acompanhar Cada um deles Mais pra frente Eu vou fazer um vídeo De atualização Dessa série Pra que vocês Possam acompanhar As novas atualizações De cada banco Tá bom? Então é isso galera O vídeo de hoje Ficou um pouquinho grande Mas eu mostrei Passo a passo De como você pode Comprar Diretamente Do Banco Inter E você ganhar Cashback Com ele Tanto comprando De sites parceiros Fora ou dentro Do aplicativo Então pra você Comprar dentro Do aplicativo Você precisa ter Dinheiro em conta Ou cartão de crédito Do Banco Inter Ativado Porque você não consegue Até o presente momento Não consegue Adicionar nenhum Cartão de crédito E nem comprar Via boleto Tá bom? Ah pessoal O modem aqui É quase de Esqueci a questão De falar pra vocês Mas o modem aqui Ele é O roteador Multilaser 300 MB De 3 antenas E 4 portas 3 saídas E 1 entrada E o mouse Como eu falei anteriormente Ele é Um mouse Multilaser Também Óptico Clássico Um mouse comum De 1200 dpi USB Preto Vou mostrar pra vocês Aqui O roteador Comprei Num extra Foi Da loja extra Mas foi diretamente Dentro do aplicativo Do Banco Inter Foi por aqui Por dentro Todas as duas compras Tá Então Deixa eu ver se vai mostrar O produto aqui Vocês não vão conseguir Mostrar aqui O produto agora Deixa eu clicar aqui O mouse Pra ver se ele vai mostrar O mouse também Também não vai mostrar O mouse Ele não mostra Aqui o produto Mas é Basicamente Isso aí Que eu queria falar Pra vocês Referente Aos produtos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Sempre com alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu irei responder Vocês com o maior prazer E mais pra frente A gente vai fazer o vídeo De unboxing e review Dos dois produtos Que chegaram Separadamente O vídeo vai ser Vídeo separado Primeiro a gente vai fazer O vídeo de unboxing e review Dos mouses Que chegaram E depois a gente vai fazer O vídeo de unboxing e review Do moldem O roteador Multilaser De três antenas Galera Então é basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado Se já ficou Com alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Como eu falei pra vocês Já vai deixando Aquele joinha Pra que a gente vai trazer Mais vídeos como esse Aqui pro nosso canal Além do mais Vai compartilhando Também nas redes sociais Pra que outras pessoas Possam vir e conhecer Aqui no nosso canal Galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Galera Fui E até o próximo vídeo